Estamos aqui recebendo três conceituados médicos da nossa cidade, da região, também com atuação na capital do estado. Os doutores Gustavo Rick, Gustavo Ney e também João Bosco Filho. Vamos deixar aqui que o doutor João Bosco Filho faça a apresentação inicial, porque está chegando a Sousa, implantado na cidade de Sousa, um serviço muito procurado por toda a sociedade, tanto é que pacientes precisam se deslocar para lugares distantes para terem acesso aos serviços cardiológicos, aos serviços de hemodinâmica. E agora em Sousa, esse serviço será possível no Hospital Santa Terezinha. Doutor João Bosco Filho, satisfação tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia, Levi, bom dia, Ramon, todos os ouvintes do Cidade Notícia. Bom dia também aqui ao doutor Gustavo Ney, doutor Gustavo Rick. Levi, eu vou fazer uma apresentação. Como eu anunciei aqui há alguns, acho que há uns 40, 50 dias atrás, uma oportunidade do ST Saúde, que o Santa Terezinha recebia um equipamento de hemodinâmica. E hoje o serviço está pronto, o prédio está pronto, está entregue, o equipamento está instalado, a máquina está ligada. E só apenas alguns ajustes finos, como a gente diz, né, questão de matemédia, organizar fluxo de paciente, autorização da vigilância para que os serviços possam ser iniciados. A hemodinâmica, falando assim num linguajar bem popular, é o cateterismo, né, é a assistência imediata e necessária ao paciente com infarto, né, aqueles pacientes que precisam ter a sua veia desentupida para ter um prognóstico positivo e satisfatório na doença do coração. Então, a partir dos próximos dias, o Santa Terezinha já está pronto, apto a receber esse tipo de paciente. Nós fizemos, através de um grupo e do próprio hospital, nós fizemos a aquisição desse equipamento. É o mesmo equipamento que o hospital da Unimed em João Pessoa tem. A equipe de cardiologistas com o doutor Gustavo Rick, doutor Luiz Henrique, doutor Helma, é a mesma equipe que hoje presta assistência ao hospital Nossa Senhora das Neves. É a mesma equipe que compõe também o corpo de hemodinâmica do hospital da Unimed. Então, muitas vezes, a gente vê esses pacientes saírem daqui para ser assistido nesses hospitais e por esses profissionais lá em João Pessoa. E, a partir dos próximos dias, esses mesmos profissionais, com esse mesmo equipamento que se encontra hoje lá em João Pessoa, a gente já tem aqui no Hospital Santa Terezinha. Então, a gente acredita que isso vai trazer uma nova perspectiva para a medicina de Souza. Não é só a parte de cardiologia que cresce com isso, mas a gente, mais uma vez, reforça esse orgulho que a cidade tem de ser um polo na medicina do Alto Sertão da Paraíba, de ser uma referência no Alto Sertão da Paraíba. Então, a gente espera que, com isso, os pacientes tenham uma boa assistência, fiquem na sua cidade e se abram também as perspectivas de novas especialidades. É um equipamento que pode fazer também a parte de vascular, que pode fazer a parte de neuro. Então, isso tudo, a gente vislumbra essa parte de vascular e de neuro já a curto e médio prazo. O senhor falou daqui a alguns dias, serão dias ainda em outubro ou uma data especial para novembro? A gente, nós estamos trabalhando com o dia 28 de outubro, né? Como eu falei, nós estamos fazendo esses ajustes mais finos, né? Esperando chegar a catete, essa coisa toda, montando carrinho de parada, carrinho anestésico, desfibrilador. O pequeno agora, né? É quando a gente precisa ter... O Gustavo chegou ontem, trabalhou ontem, hoje, montando esses fluxos dentro do serviço para que a gente possa ficar pronto para funcionar, né? Esperar a passagem da vigilância sanitária. Então, a gente tem trabalhado com essa data do dia 28 ou dia 28 de outubro ou 4 de novembro. Maravilha. O senhor que deu um passo, né? Há alguns anos atrás, uma parceria com a Cardiomed, né? Isso. Está lá muito bem entregue aos doutores... Isso. Gustavo Ney e doutor Benício. E agora dá mais um passo, né? Que é a Hemodinâmica, montando esse time de cardiologistas. Passa um filme na sua cabeça? Porque há anos atrás, há bem mais atrás, seu pai, João Bosco Gadelha, e seu tio, Chico Coreia, primeiro, tomaram a iniciativa de implantar o Hospital Santa Terezinha. Com o passar dos anos, implantaram o serviço de hemodiálise, que foi... UTI, tomografia. UTI, tomografia, hemodiálise. Revoluções na saúde para a época, né? Qual é a impressão, assim, o sentimento que você, como filho de João Bosco e sobrinho de Chico Coreia, tem agora em poder realizar esse sonho, mais esse passo, mais esse projeto para o Hospital Santa Terezinha, claro que contemplando toda a sociedade solzense da região? Sensação de dever cumprido. Eu acho que era isso que, principalmente, meu pai esperava, e a sensação de dever cumprido. Eu acho que, se eles estivessem aqui, era por aí que o Hospital Santa Terezinha estaria rumando. Eu acho que estou seguindo os passos de meu saudoso pai. Boas passadas, inclusive, né? Obrigado, Leandro. Conversa aqui com nada. Conversa aqui com o doutor Gustavo Rick. Estou com dois Gustavos aqui, né? Que maravilha. O doutor Gustavo Rick me dizia aqui em off, né, que o seu pai é solzense. Que alegria, né? Mais uma identificação com a terrinha dos dinossauros. Bom dia para o senhor. Bom dia, Levi. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação grande, né, voltar a Sousa. Como você disse, meu pai é natural daqui de Sousa, então eu vinha passar férias aqui quando criança. Então, assim, montar um serviço tão relevante do ponto de vista médico aqui em Sousa é um orgulho e uma satisfação muito grande para a gente. Levi, acho que, como você sabe, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte na nossa sociedade. Então, as doenças cardiovasculares, que é o infarto agudo do miocárdio, e as doenças cerebrovasculares, que é o AVC, juntando as duas, são as grandes responsáveis pela mortalidade na nossa sociedade. E esse serviço de hemodinâmica, ele vem atacar exatamente isso. Ele vem atacar e ele vem diminuir a morbidade e a mortalidade dessas duas grandes causas. A doença coronária, que, para explicar melhor, é a obstrução, é o entupimento por gordura das artérias do coração, ela pode se manifestar basicamente de duas maneiras. A primeira, de maneira crônica, que o paciente, ele tem falta de ar para fazer esforço, ele tem dor no peito para fazer esforço, e muitas vezes é uma obstrução na artéria que dá aquele sintoma, e que, no final, isso pode ser tratado na hemodinâmica, através da realização do cateterismo cardíaco, e da desobstrução da artéria, que se chama de angioplastia coronária, melhorando a qualidade de vida do paciente, evitando algum evento no futuro. Mas o principal é a apresentação aguda da doença, quando o paciente tem uma dor no peito e a dor no peito não melhora, está com suor frio, náusea, vontade de vomitar, sintomas de um infarto do miocárdio. E, nesse cenário, a hemodinâmica, o serviço de hemodinâmica de cateterismo, é o único local que esse paciente pode ser tratado. Se você não tem um serviço de hemodinâmica rápido, disponível para que seja feito o tratamento, que é a desobstrução da artéria que entupiu naquele momento, o prognóstico e o resultado final desse paciente, ele é muitas vezes negativo. Então, a implementação desse serviço de hemodinâmica em Sousa vai trazer uma assistência cardiovascular, neurológica e vascular completa para os cidadãos de Sousa e para a região. O cateterismo é o principal ou é o único procedimento nesse caso? No caso da apresentação aguda, do infarto agudo do miocárdio, o cateterismo é o único exame que pode resolver o problema. Quando a apresentação é crônica, quando a apresentação é de dor no peito aos esforços, existem outros exames que podem ser feitos, como o teste ergométrico, a angiotomografia de coronárias. Mas no caso agudo do paciente que está tendo um infarto, que a artéria obstruiu naquele momento, o único tratamento e o melhor tratamento que pode ser feito é a desobstrução através da angioplastia, a colocação dos estentes e o tratamento final. E se você fizer isso rápido, o paciente fica sem sequelas a longo prazo. Qual é o tempo? Então, idealmente, Levi, isso deveria ser feito nas primeiras três horas. O que se diz é que se você tem um serviço de hemodinâmica, de cateterismo, a menos de duas horas de onde você está, é melhor você transferir para um serviço que consiga aceitar do que você fazer as medicações chamadas de trombolíticos, que são as medicações que dissolvem o trombo. Sendo que é duas horas, Levi, do início do sintoma, ao paciente estar dentro da sala fazendo o procedimento. Entende? Então, por exemplo, se ele já teve o sintoma em casa, dor no peito, com falta de ar, está nauseado, vomitando, suando frio, e ele demorou 30 minutos para ir no hospital, ele teria que estar dentro de uma sala de hemodinâmica 90 minutos após chegada no hospital. É o tempo que chama do porta-balão. Então, na nossa região, na nossa situação aqui em Sousa, dificilmente um paciente, no momento que sente a dor, duas horas após, ele vai estar num serviço de hemodinâmica, não é, Levi? Porque ele tem que entrar na ambulância, ser transferido. Então, isso perde tempo, e nessa perda de tempo, pode acontecer sequelas no coração desse paciente, ele ficar com a doença chamada insuficiência cardíaca durante muito tempo. E nesse meio tempo, o paciente estava lá, tem a situação, é cometido um infarto. O que é que a família deve fazer até o momento dele chegar ao hospital, ou ser socorrido, esperar o SAMU, ou ir de ambulância, ou de carro próprio, enfim. É muito importante, primeiro, Levi, o mais importante é a identificação do problema. Muitas vezes, o paciente fica em casa achando que é azia, eu estou com queimação, atribui muito a doenças gastroenterológicas, quando na verdade é um infarto. Então, se o paciente tem qualquer desconforto, a gente sempre diz, da cicatriz umbilical ao queixo, tem dor do umbigo ao queixo. Porque muitas vezes, o infarto pode ter dor na mandíbula, pode ter dor no pescoço, às vezes o paciente se confunde com dor de dente, com dor, então assim, a identificação é muito importante. Se o paciente tem dor da cicatriz umbilical ao queixo, com sintomas associados, quais são os sintomas? Náusea, vontade de vomitar, vômito, suando frio, falta de ar. O mais importante é imediatamente procurar um serviço de saúde para a realização de um eletrocardiograma. Enquanto isso, se você estiver em casa, dois comprimidos de A.S. infantil, mastigar os comprimidos e ir para a emergência, ir para a urgência cardiovascular. O mais importante é a identificação, dois comprimidos de A.S. infantil, mastiga e levar o paciente para a realização do eletrocardiograma imediatamente. Não fique em casa achando que é, ah, é azia, vou tomar, né, o meprazol, vou tomar esse tipo de coisa, porque isso pode atrasar o tratamento no final. Pode vir também com uma arritmia ou começar com ela? Pode acontecer com manifestações com uma arritmia, pode acontecer sem dor no peito, às vezes só náusea, só vômito, só falta de ar, só suando frio, que a gente chama de equivalentes isquêmicos, então pacientes idosos, pacientes diabéticos, mulheres, eles muitas vezes fazem infartos sem dor no peito, então às vezes sintomas como náusea, vômito, palpitação, arritmia, síncopes, desmaios, tudo isso pode ser sintomas de uma síndrome coronariana aguda. Doutor Gustavo Henrique, qual é a diferença? Porque tem aquele infarto que você consegue resistir, e tem um infarto que é chamado de fulminante, aí não tem escapatória. O que é que diferencia essas duas situações? Infelizmente, Levi, muitas vezes, a primeira manifestação de um infarto agudo, é o paciente fazer arritmias, como taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, que se chama de infarto fulminante. Então, nesse cenário, que é a apresentação mais grave do infarto agudo, tem que haver um atendimento rápido, que se chama de atendimento rápido pré-hospitalar, porque a única coisa que pode salvar esse paciente é um desfibrilador, que nos serviços do SAMU, ou em alguns locais públicos, com grande concentração de pessoas, tem que ter aquele desfibrilador externo automático, e nesse cenário, a única coisa que pode salvar o paciente é uma desfibrilação rápida, porque é um sintoma que o paciente tem uma síncope, ele desmaia por conta da arritmia, e se ele não tiver um desfibrilador ali próximo, rápido, o realmente prognóstico dele é muito ruim. E isso, infelizmente, acontece em 30%, 40% dos casos de infarto agudo, do miocardio, essa apresentação mais grave. Então, muitas vezes, não dá tempo de chegar no hospital. Por isso é que é muito importante o reconhecimento desses sintomas, porque, na imensa maioria das vezes, ocorre algum tipo de aviso prévio, como uma dor no peito que você não valorizou, você começou a fazer atividade física, está cansando mais, está com falta de ar, fazer avaliações periódicas. Então, é muito importante, porque, às vezes, o evento é rápido, e se não tiver um atendimento precoce para o hospitalar com o desfibrilador, ele pode ser fatal. Ok. Doutor Gustavo Henrique, muito obrigado, viu? Satisfação. Obrigado pela oportunidade. Pessoalmente. Obrigado. E vai ficar sempre aqui agora, na cidade de Sousa. Então, eu acho que essa vinda da hemodinâmica aqui para Sousa, eu acho que a gente conversou isso ontem, não é, João Bosco? A gente eleva o patamar da medicina da cidade, não só na cardiologia, como na neurologia e na cirurgia vascular. A gente vai trazer um atendimento completo, full time, com um atendimento completo para os cidadãos da região. Isso traz muita satisfação para a gente. É um grande salto, né, para a cardiologia sozense. Sem dúvida. Muito bem, de parabéns. Outro cardiologista aqui, o doutor Gustavo Ney, né, representando também a Cardiomédia, o grupo do Hospital Santa Terezinha, que está dentro desse projeto da hemodinâmica também. Doutor Gustavo, satisfação tê-lo aqui, né, finalmente, senhor. Que bom. Bom dia, Levi. Parabéns pelo seu programa. Também quero dar os parabéns a todos os professores. Estamos felizes, né, por esta aquisição, este projeto. Este projeto iniciou há oito anos, né, Cardiomédia chegou a Sousa, através do convite do doutor João Bosco. E, naquele tempo, a gente falou que essa parceria ia render frutos, né. Hoje, a gente está colhendo esse novo fruto, que é este projeto da hemodinâmica, né, muito importante. Haja vista, pelo que meu colega falou, né, doutor Gustavo, que as doenças cardiovasculares são responsáveis pela grande imorbe mortalidade, né, mundial. No Brasil, também, são responsáveis pela primeira causa, né, de... Isso aconteceu, doutor João, pelo seu empreendedorismo, pelo seu humanismo, né, sua forma altruísta de buscar melhoria para a saúde, né, de Sousa. Então, a gente fica muito feliz, né, por este projeto e dizer que isso vai trazer um impacto muito importante para a população, né, salvando vidas, restabelecendo a saúde cardiovascular da população sertaneja. Doutor Gustavo Ney, qual será a sua participação nesse projeto? Assim, a minha formação é de cardiologia clínica, né, eu fiz a minha subespecialidade em ecocardiografia, né, a gente, como clínico, auxilia no tratamento das doenças cardiovasculares, né, da doença coronariana, estaremos prestando total apoio à população, juntamente com a equipe de hemodinaca. Quer dizer que agora, no Santa Terezinha, doutor João Boussou, filha, é um cardiologista batendo no outro, né, no linguajar popular, viu, maravilha, viu. Temos ouvinte aí, tem gente querendo participar, Rangel Lemos, alô Rangel, bom dia. Bom dia, Leandro, e cumprimentar os Gustavo, que aí estão, que eu não os conheço, saudade do doutor João Boussou, que a gente já conhece há um certo tempo, e essa conquista do Santa Terezinha, qual o parabenismo, me obriga a fazer uma pergunta ao nosso querido doutor João Boussou, né, e isso é uma faulada no serviço público, enquanto o serviço público atrasa na resolutividade dos problemas, que seria óbvio que o hospital Pouco de Souza tivesse esse serviço, e aí, infelizmente, eu pergunto o seguinte, a doutor João Boussou, se houver o interesse das autoridades estaduais, o hospital Santa Terezinha está disposto a fazer parceria com o estado para aquele paciente que há de vir do Reginaldo de Souza, os médicos sintam a necessidade da hemodinâmica, é pensamento do Santa Terezinha abrir também fazer essa parceria para atender esse público que vem do setor público, ou vai ser exclusividade para o paciente da situação de Terezinha para aquele do serviço privado, como é que vão buscar essa situação, o que é que ele pensa a respeito, e se dá para sonhar um dia o paciente público ser atendido por essa hemodinâmica que é um serviço maravilhoso, essencial, e eu parabenizo o Santa Terezinha por isso. Um abraço, bom dia, bom dia para todo mundo, bom trabalho. Ok, excelente pergunta, Rangel. Doutor João Bosco Filho, responde. Rangel, meu bom dia, muito obrigado pela sua participação, e reforçando aqui as palavras de Levi, uma excelente pergunta, pergunta, né, esse é o objetivo nosso, né, inicialmente a gente vai trabalhar com o nosso paciente, claro, mas nós já estamos abrindo conversas para que o hospital possa prestar serviço ao público, né, possa ser uma referência ao paciente, desculpe, ao paciente do SUS, né, que possa ser uma referência à emergência cardiológica do hospital regional de Sousa, que possa ser uma referência cardiológica para o paciente do hospital regional de Cajazeiras, né, que possa também, os cateterismos eletivos, possa ter o seu serviço pactuado com as prefeituras de Sousa e toda a região, esse é o nosso, esse é o nosso interesse, prestar esse serviço e que seja um serviço acessível para, para todo mundo, não adianta a gente só ter o serviço e esse serviço não ser acessível, o objetivo nosso é, é, é isso, é esse, tornar o, a hemodinâmica acessível ao SUS e ao paciente também do Hospital Santa Terezinha. Ok, tem mais uma pergunta aqui, é da ouvinte Leila, né, Ramon? Leila, alô, bom dia. Bom dia, Leila e Leila de novo, seus atores. Leila, eu gostaria de saber, doutor, é, eu tenho sessenta, sessenta e um quilos, por aí, é, mas se eu for fazer algum esforço, um esforço físico muito, muito puxado, é, eu sinto, eu sinto náusea, sinto calafrio, é, dá sonolência em mim, o peito começa a, que nem que quer, sai, o coração parece que quer sair, pergunta ao doutor aí, eu sei que normal não é não, mas pergunta aí, aí. Já está perguntado, viu, doutor Gustavo Ney, é quem vai lhe responder, viu, Leila? Bom dia, Leila, é, é importante que, com esses queixas que a senhora tenha, tem, procure um, um cardiologista, para, ter uma conversa mais detalhada, ser examinada, e a partir desses sintomas, dessas suas queixas, é, direcionar para alguns exames complementares, e fazer a maior investigação, das suas queixas. Ok, doutor Gustavo Ney, um abraço para o senhor, viu, obrigado pela sua presença, apareça aqui mais vezes, tá doutor? Muito obrigado, Leila. Tá legal, viu, doutor João Boço, feio. Só deixar claro, é assim, que quando o serviço começar, né, nós teremos um, um hemodinamicista, todos os dias, às 24 horas. Às 24 horas. Então assim, não vai ser algo eletivo, se você, noite, final de semana, feriado, essa, esse é o planejamento, do funcionamento do serviço, infartou, três horas da manhã, a gente vai ter o serviço funcionando. Certo. Doutor João Boço, ó, um abraço. Abraço, muito obrigado pelo serviço. Obrigado. A cidade vibra com isso. Muito obrigado. Pode ter certeza. Tem aqui mensagem, Levy, gostaria de cumprimentar o meu cardiologista, Gustavo Ney, é o Edvaldo por Deus, né, tá aí doutor Gustavo, cuidando do coração do homem do campo e da cidade também, né. Miraneide Martins, dizendo que doutor Gustavo salvou a vida do esposo dela, o Joaquim, tendo uma parada cardíaca há dois anos. E o doutor Gustavo Ney foi lá e resolveu, né, deu conta do recado. Tá aí, Joaquim, hoje cheio de saúde, graças a Deus. Tem mais, bom dia, Levy, pergunta aí, se pode ser feita a consulta com telemetria e se tem, quando vai começar, né, a pergunta aqui da ouvinte. Viu? É a teleconsulta, né? Doutor Gustavo, Rick. Não, a gente ainda não disponibilizou o serviço, né, é uma opção, pacientes que têm uma dificuldade de chegar no hospital, a teleconsulta, nós vamos conversar internamente, trabalhar para que a gente consiga disponibilizar esse tipo de serviço também. E aí